Hightech Uma aplicação para smartphone que ajuda os refugiados sírios na Turquia tem tido um enorme sucesso. O serviço inclui um site na internet e contém anúncios de emprego, informações sobre a legislação turca e notícias sobre a atualidade local em língua árabe. Desde o início da guerra, a Turquia recebeu 1 milhão e 700 mil refugiados sírios. Criámos a aplicação há um ano e três meses para ajudar os sírios que estão a viver na Turquia e que não sabem como lidar com a situação, têm dificuldades em encontrar casa ou em abrir uma conta bancária. A aplicação destina-se a culmatar a falta de informação. Foi por isso que decidimos criá-la há um ano e três meses atrás. Mojahid Akil encontra-se o próprio refugiado na Turquia. Chamou ao serviço gerptna, palavra árabe que significa exílio, solidão e o sentimento de ser estrangeiro. Para já, a aplicação só está disponível para os telemóveis com sistema operativo Android, mas em breve serão lançadas outras versões. Começámos este projeto com duas pessoas. Após oito meses, fizemos o site e a aplicação. A utilização do sistema tornou-se mais fácil. Acrescentámos novas secções. A aplicação foi desenvolvida para o sistema Android, mas em breve vamos lançar aplicações para o iPhone e o Windows Phone. Quase quatro milhões de pessoas fugiram da guerra na Síria e vivem em campos na Turquia, no Líbano e na Jordânia. A empresa britânica OnPhone acaba de lançar um sistema que permite desenhar e imprimir smartphones com os números de telefone mais importantes para cada cliente. Em vez de um teclado alfanumérico, o telemóvel tem botões personalizados e foi especialmente concebido para crianças e idosos. Há também uma versão em braille. Fizemos uma fusão entre uma aplicação de desenho e o processo de construção de um telemóvel. As pessoas desenham o próprio telefone. Podem desenhar o que quiserem. Aqui está a aplicação. A pessoa escolhe uma imagem com quatro botões e desenha o que quiser. Ao terminar, o desenho é enviado para impressão e a pessoa fica com um telemóvel desenhado por si e que está pronto a ser usado. O Print Phone Kit está equipado com uma impressora 3D para usar em casa, mas os clientes podem também desenhar e imprimir o telefone na loja da empresa em Londres. Temos um kit que permite às pessoas imprimirem o seu próprio telefone, numa impressora tradicional ou numa impressora 3D. A pessoa compra as peças necessárias para fazer o telefone, compra o software, o que dá uma liberdade total ao utilizador. Pode criar o que quiser. As possibilidades são infinitas. As pessoas podem ter um telefone único. Para já, a empresa aceita encomendas e está à procura de financiamento através da plataforma Kickstarter para obter cerca de 250 mil euros.